Fala galera bonita do canal Rolocassete, hoje vamos fazer um vídeo falando de curiosidades do cinema e vamos falar das maiores parcerias, das grandes parcerias aí da história do cinema entre diretores e atores, então se você gostar desse vídeo poderemos fazer mais parcerias que são muitas, então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal e bora para o vídeo que está muito legal. A primeira grande parceria vamos falar da atriz Frances McDormand e dos irmãos Coen, eles trabalham muito juntos, fizeram seis filmes juntos e entre eles tem filmes magníficos como Quem Me Depois de Ler, que tem um baita elenco com Brad Pitt, John Malkovic entre outros e também o primeiro filme dos irmãos Coen, Gosto de Sangue, já tem a colaboração da Frances McDormand, então eles sempre trabalham em parceria e em conjunto e chegaram até a ganhar Oscar ambos, tanto os irmãos Coen como o melhor roteiro original quanto o Frances McDormand por melhor atriz coadjuvante no filme Fargo de 1997, então esse foi o auge da parceria e fora isso, a Frances McDormand, ela é casada com Joel Coen faz muitos anos, desde 1984, então essa parceria vai além do cinema e também uma parceria de muito amor. Falando de uma parceria que foi construída com muito amor, vamos falar de uma parceria que é construída com muita amizade, a parceria entre John Ford e o ator John Wayne, pra quem gosta de Western, essa é a melhor parte aí do vídeo pra vocês que gostam de Western, então a parceria dos dois teve 14 contribuições, então não poderia deixar de citar essa parceria. Fizeram Asas de Sangue, As Aventuras do Pacífico e também fizeram o mais clássico e foi a primeira vez que o John Wayne foi protagonista, quem deu o papel pra ele foi o grande amigo dele, John Ford, que aí foi Tempos de Diligência, que é o clássico da contribuição dos dois. Agora vamos falar de um queridinho aí, Leonardo DiCaprio, junto com o diretor Martin Scorsese. Fizeram vários filmes, fizeram Lobo de Wall Street, que o Leonardo DiCaprio quase venceu seu primeiro Oscar, teve a indicação. Fizeram O Aviador também, que é um baita filme. Fizeram Gangues de Nova York, que tem um elenco que também conta com Daniel Deleuze, Cameron Dias, um baita elenco. E também fizeram o filme que deu o único Oscar a Martin Scorsese. Injustiçado, deveria ter mais Oscars, mas também fizeram Os Infiltrados. Então essa parceria tem contribuições maravilhosas e não poderia deixar de ser citada. John Huston e Uprim Bogart fizeram parcerias icônicas. O queridinho Uprim Bogart de Casablanca, quando ele se reúne com John Huston, ele fez parcerias muito boas. Fizeram Relíquia Macabra, que é um clássico do cinema Neuer, quem gosta desse tipo de filme também adora. E fizeram Tesouro de Serra Madre. Quem não assistiu Tesouro de Serra Madre e quer ter uma ideia do que é o filme, o diretor Paul Thomas Anderson, para fazer Sangue Negro, assistiu várias vezes o Tesouro de Serra Madre e serviu como inspiração para o grande filme Sangue Negro. Então, já que a gente está falando de Paul Thomas Anderson, vamos falar da contribuição dele também com o ator Philip Seymour Hoffman. Ambos fizeram diversos filmes e os primeiros filmes foram todos com Philip Seymour Hoffman. Ele já iniciou o Paul Thomas Anderson com essa parceria que veio em jogada de risco, perdurou depois por Boog Nights, Embriagado de Amor e posterior Magnolia. Depois ficaram um filme sem contribuição, que aí era o ano do Sangue Negro, e depois voltaram e fizeram mais O Mestre, que também é um filme muito bom. O Philip Seymour Hoffman faleceu muito cedo, então essa parceria aqui podia ser mais longa, não durou tanto assim, mas contribuíram para belíssimos filmes como foi citado e ambos fizeram a história de cinema ser um pouco melhor. Agora, falando de clássicos, vamos falar do grande diretor de suspense, Alfred Ritchcock. Ele colocou em várias vezes seu filme James Stewart, mesmo ele falando que o ator era agado e todas aquelas polêmicas com o ator, por James Stewart eu acho que isso não soava mal, porque ele não precisava de falar que o James Stewart era bom. Ele precisava só de dar vários papéis, como foi o que aconteceu. Então eles trabalharam em Festim Diabólico, O Homem que Sabia Demais e dois grandes clássicos, Janela Indiscreta e também o clássico dos clássicos, Um Corpo que Cai, que em várias listas ele é eleito o melhor filme de todos os tempos, superando até o Cidadão Kane muitas vezes. Então, por esses motivos não tem como não citar Alfred Ritchcock e James Stewart. Agora, vamos falar de uma diva, uma coisa linda do cinema, uma das melhores atrizes que já ocupou as suas telas aí de cinema. Vamos falar de Penélope Cruz e o grande diretor espanhol, Pedro Almodóvar. Fez vários e vários filmes e ele tem os seus queridinhos, ele sempre faz contribuições com as mesmas pessoas. E a Penélope Cruz está na lista de seus queridinhos, fez com ele Abraços Partidos, o clássico Vou Ver, fez Dor e Glória, que é o mais recente, que concorreu ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira. E ela fez também Carne Trêmula, que é o meu preferido e a maior contribuição, Tudo Sobre Minha Mãe. Então ela está nos melhores filmes aí do Pedro Almodóvar e o Pedro Almodóvar sempre contribui com ela, porque ela é magnífica. E agora, o querido diretor, que todos amam pela sua violência nos seus filmes, Quentin Tarantino. Ele gosta de escolher os mesmos atores também, aquela turma que fez cães de aluguel com ele, como Tim Roth, Michael Madsen, Harvey Keitel e Steve Buscemi, estão em outras contribuições, mas ele também usa em contribuições, Kurt Russell bastante também, e um queridinho dele é Samuel Jackson. Samuel Jackson protagoniza Oito Odiados, que é um dos mais recentes, antes de Era Uma Vez em Hollywood, e também ele protagoniza Jack Brown e fazendo aparições icônicas também em Pup Fiction, o clássico, e uma aparição muito boa em Django Livre. Sem o Samuel Jackson ali, o filme não seria a mesma coisa. Voltando ao Pedro Almodóvar, ele também fez parcerias com Antônio Bandeiras, não poderíamos deixar de citar, mesmo que ele entre duas vezes na lista, é uma parceria muito icônica. Pedro Almodóvar e Antônio Bandeiras fizeram Atame com o protagonismo do Bandeiras, que é muito bom. A Pele que Habito, um dos filmes que fez o mudar a forma de ver cinema, eu aprendi muito de cinema com a pele que habito, e o filme Dor e Glória, o mais recente, ele deu o papel para interpretar ele mesmo ao Antônio Bandeiras. O Pedro Almodóvar fez um filme autobiográfico e quem ele escolheu para interpretar nada mais nada menos do que ele próprio foi o Antônio Bandeiras, dando ali o cargo máximo de queridinho para o Antônio Bandeiras, tendo esse privilégio de interpretar o grande Pedro Almodóvar. E para finalizar, novamente, o diretor Scorsese está na nossa lista aí, das dez melhores parcerias, então vamos falar da parceria dele com Robert De Niro. Ele entregou o Oscar de melhor ator para o Robert De Niro quando fizeram juntos o filme magnífico Touro Indomável, na onde o Robert De Niro engordou e emagreceu ali, fez uma atuação impecável como lutador de boxe, e depois como um comediante falido aí no fim da vida. Então foi muito interessante essa contribuição. Não podemos esquecer também do clássico Taxi Driver, com a cena do You Talk To Me, que ficou um diálogo muito famoso na história de cinema. Taxi Driver, para quem gosta de cinema cult, é uma das maiores referências. E também podemos citar os filmes de máfia, como Cassino e Os Bons Companheiros, que é um dos meus preferidos. Então eles também fazem cinema de máfia muito bem, junto com o Diopécio ali na maioria dos filmes. É uma parceria que vale muito nesse tipo de cinema. Fizeram terror também, quando fizeram Cabo do Medo, um grande vilão interpretado por Robert De Niro. E ainda fizeram comédia, para você ter uma ideia de como eles fizeram bastante coisas juntos. Fizeram O Rei da Comédia, que é um filme muito bom, teve até inspiração para o Coringa atual agora. Então, realmente, a parceria de Robert De Niro com a Scorsese, acredito ser uma das maiores parcerias de cinema, por fazer distintos gêneros de filmes e várias contribuições homéricas. Terminando de falar deles, vamos falar do O Irlandês, que também trabalharam juntos e trouxe no elenco também o Al Patino. E novamente a colaboração do Diopécio do Harvey Keitel, que estão em vários filmes do Scorsese e em vários filmes com o De Niro também. Então, se você gostou de saber quais foram as parcerias grandes de cinema, cite aí quais parcerias que faltaram. Se você gostar desse tipo de conteúdo, faremos novamente sobre as parcerias, porque tem enormes parcerias que ficaram de fora, mas podem entrar no próximo vídeo. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.